Nerd-se-tudo, os fãs de JORS! Aqui quem fala é o Ouro. E tirei um tempinho para falar com vocês sobre controle de recuo, o que é o recuo, como a gente faz para controlar o recuo, o que significa, quando eu digo nas análises para vocês, que tal jogador profissional tem um controle de recuo bom. Eu tenho jogado bastante com a Ram 7, peguei ela aqui como exemplo, e a Ram 7 é um dos fuzis de assalto mais brutos do Modern Warfare barra Warzone, mas também é um dos fuzis que tem o maior recuo lateral, ele é bem peculiar nesse aspecto, ele não sobe tanto, mas quando o papo é recuo para os lados, vocês vão ver que o Ram 7 puxa demais para o lado esquerdo. Então vamos atirar uma rajada aqui na parede só para a gente marcar. Você vê que as primeiras 5 ou 6 balas aqui são bastante tranquilas, são bastante homogêneas para cima, né? Isso aqui é bem tranquilo de você segurar, é bem suave de você segurar. Quem joga qualquer tipo de jogo de tiro está acostumado a mover o mouse para baixo, a mover o direcional para baixo, para você compensar a subida da sua mira. Logo após a primeira rajada da Ram 7, que é aqui uns meio segundo, 0.7 segundos aqui de subida, ela começa a puxar com bastante força para a esquerda, fazendo aqui um ângulo de 45 graus, o que significa que o quanto ela puxa para cima, ela puxa para a esquerda, tá? O recuo, basicamente, é a alteração da direção da sua arma enquanto você atira. Nós temos várias propriedades no jogo que afetam, por exemplo, a estabilidade de mira. Você pode ver ali que a mira, enquanto eu estou mirando, ela se movimenta. A mira tem o idle sway, a mira tem a estabilidade enquanto eu ando, né? Que é a estabilidade de movimento ao mirar, ó. Tá vendo que ela balança de um lado para o outro? Tudo isso é negado, tudo isso para quando você começa a atirar. E aí só entra o recuo. Nada de estabilidade afeta mais a mira, somente o recuo. Então nós temos aqui recuo vertical, recuo horizontal, né? Os dois sendo aplicados aqui ao mesmo tempo. Como é que a gente faz para controlar esse recuo? E o que significa que o jogador tem um bom controle de recuo? A gente pode citar aqui o Stolen, talvez a melhor hamset do Brasil. Nunca viu uma pessoa controlar o recuo tão bem quanto o Stolen. Vamos para a demonstração. Ok, nerdinhos, trouxe aqui para vocês um desenho e também a nossa Epic Pena para a gente dar uma arriscada na parede. Vocês já devem ter intuído que o que a gente precisa fazer é o desenho inverso do que a gente vê aqui na parede. Então a primeira rajada é uma puxada para baixo, uma puxada vertical para baixo, tranquila, mais ou menos assim. E depois a gente começa a puxar 45 graus. Esse é o recuo da hamset. Você pode ver que é mais ou menos o inverso do que está acontecendo aqui. Mas tem um detalhe interessante que eu vou falar para vocês de dentro do jogo e é peculiar da hamset. E tudo isso que eu estou falando aqui também funciona para o console. Então você tem que compensar no analógico para baixo e para a direita, conforme eu mudei ali, conforme eu mostrei para vocês. É natural para o jogador compensar o direcional sempre para baixo. Dessa forma, vamos ver como é que fica o recuo da hamset com a compensação padrão de recuo de um jogador de FPS. Tudo bem. Eu tentei, no começo eu segurei aqui porque eu já estou mais ou menos acostumado à hamset. Mas basicamente veja que a gente compensa o recuo para baixo. Vou tentar fazer de novo aqui de boa. A gente compensa o recuo para baixo. E o recuo para o lado, que não é natural de compensar, ele continua acontecendo, fazendo com que a hamset tenha basicamente um perfil de puxada reta para a esquerda. Isso você repara no Warzone. E aí a dica é, com frequência, tá? Com frequência. Não a frequência que você bate de frente com a pessoa, mas... Com frequência você pega o jogador de Warzone e ele está correndo da esquerda para a direita e você tem que rasgá-lo. Ou da direita para a esquerda e você tem que rasgá-lo. O controle de recuo entra nessa situação também. Sabendo que a sua arma puxa para a esquerda, né? Quando você faz a compensação básica de recuo, apenas puxando para baixo, isso aqui vem naturalmente. Você sente no mouse, no analógico você também sente que a sua mira puxa com bastante força para a esquerda. Sendo assim, quando você precisa rasgar uma pessoa que está se movimentando para a esquerda, você não precisa compensar tanto a mira. Dependendo da distância, você pode compensar apenas para baixo, igual eu estava fazendo aqui. E você percebe que a mira mesmo vai seguindo o alvo, porque ela puxa para a esquerda naturalmente. Já para o outro lado, para a direita, você vai ver que o jogador de Ramset precisa fazer o dobro de esforço. Porque além de compensar a puxada, você precisa fazer com que a mira siga o seu alvo. Mais ou menos assim. Entendeu? Então, isso aqui requer prática, isso aqui requer treino. Você pode ver que a rajada para a direita é muito mais difícil de fazer com a Ramset do que a rajada para a esquerda. Justamente por essa questão de puxado. Pô, Ogro, mas eu não tenho tanta habilidade, não quero ficar puxando analógico, o Ramset é muito difícil, etc. Você tem outras opções, eu vou mostrar para vocês. Fiquem de olho no rifle grau 556, depois do nerf. Eu não vou compensar nenhum recuo. Isso é depois do nerf, eu não mudei a configuração dela, ainda está com o cano arcanjo. E a gente vai ver o recuo total da grau 556. Ainda é uma arma extremamente viável, extremamente viável. O Zigueira usa bastante, o Ninex está usando bastante. E veja só, isso aqui é tetinha, quase que você não precisa de compensar. Tudo para cima. Você vê que o deslocamento dela para a direita é mínimo. E a Ramset é tão esquisita pelo fato do deslocamento dela ser para a esquerda. A Ramset faz mais ou menos assim. Ela começa a subir e ela desloca para a esquerda com bastante força. Nenhum rifle de assalto se comporta assim na maioria dos jogos de FPS. Geralmente eles têm um desvio ligeiro para um dos lados e geralmente esse lado é para a direita. Vou mostrar para vocês outra opção. O fuzil M4A1, nerfado duas vezes na primeira temporada. Ainda é uma opção muito interessante, usado pelo Tony Boy, por exemplo, a M4 Godzilla. E vocês vão ver que ela tem mais ou menos o mesmo padrão da grau 556. É claro, ela chacoalha um pouco mais, mas ela sobe e puxa para a direita. Você pode ver que ela puxa mais para a direita. Mas a área onde a M4 não tem recuo, vocês podem ver que é muito maior do que a da Ramset. Nós podemos dizer que no primeiro segundo ou 1.2 segundos, praticamente metade do spray aqui, é somente vertical. Então é super fácil de controlar. Depois ela puxa para a direita, o que é natural dos rifles de assalto. Você pode ver aqui que o spray dela é bem gostosinho. Então se você curte uma arma com bastante RPM, bastante poder de parada, olha a M4A1 aí. E o jeito de controlar o recuo é como a gente falou. Segura o recuo para cima, quando ela começar a puxar, você compensa em 45 graus, puxando de volta. E aí você tem uma rajadinha bem concentrada, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí nos comentários se você tem dificuldade de segurar algum recuo e com alguma arma. Se você já controla bem o recuo que vocês têm com o rifle atual. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Coloque aí se vocês gostam desse tipo de dica que é basiquinha. É para você que é iniciante, é para você que está começando, é para você que de repente não tem um desempenho muito legal no Warzone. E quer melhorar, coloque aí nos comentários para eu saber que o vídeo está sendo útil para vocês, beleza? Grande beijo do ogro. Até a próxima.